Cadê o Cartoon que comigo lutou e falou que era melhor que eu? Tô vendo que mal, cê chegou, que a cara mudou e a se arrepender Agora quer de novo mais pra ajudar, me vencei com todos os Cartoon Se acha que eu sou um bundão, não, 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 não sou Precisa de ajuda, se não se perde, sai nem te assusta Quebrou a cara, vem virar minha pelúcia, quebrou a cara, vem virar minha pelúcia Cartoon, precisa de ajuda, se não se perde, sai nem te assusta Quebrou a cara, vem virar minha pelúcia, quebrou a cara, vem virar minha pelúcia Cartoon